Muito bem, são 11 horas e 2 minutos, já estamos de volta com o programa Agora, o programa da sua comunidade, destacando o nosso número do WhatsApp, 81163529, 981163529, se dá pra fazer a música da Muriçoca, eu já pensei aqui em fazer a música do WhatsApp do Agora, daqui a pouco a gente vai pensar numa letra interessante, aí pra rimar, 981163529, o que você acha? 29, toca o 29, liga o 29, já comecei, a Mara, o resto é contigo, eu tinha dito que era daqui a pouco, você já quer logo, né? Não, porque eu já fiz a minha parte, que é pra depois tudo dizer que eu não contribuo, vou pedir ajuda, né, dos amigos aí, que são músicos, que vocês participam aqui do programa, o Juscelio é dançarino, né, o Juscelio vai fazer a parte coreográfica, Exatamente, né, do 981, 1635, olha o ritmo, Vamos lá, minha gente, são 11 horas e 3 minutos, você que tem do que lado, vamos fazer as primeiras notícias de hoje, aqui no programa da comunidade, os motoristas do Porto Chibatão fizeram um protesto na tarde de ontem, O motivo do protesto foi uma demissão em massa, a gente vai acompanhar agora aqui na tela, coloca na tela 200 motoristas se juntaram à manifestação Paralisação, agora tá até esse horário e se continuar assim, amanhã vamos paralisar geral todas as empresas O protesto atingiu os dois turnos de trabalho do Porto Chibatão e cerca de 400 contêineres deixaram de ser transportados Os trabalhadores foram demitidos depois de cobrarem o pagamento de uma gratificação semanal no valor de 160 reais Segundo eles, o benefício estava atrasado havia pelo menos um mês Quem ficou reclama da sobrecarga depois das demissões Tá sobrecarregada lá, meu, tem que alguém brigar por nós, que nós aqui, nós estamos sem apoio de ninguém, meu irmão, entendeu? Se a gente não parar, ninguém vai consertar nosso salário Muito contêiner lá, hein? Muito contêiner Atrapalhou? Um pouco, a gente quer terceirizado, né? Atrapalhando e muito Os trabalhadores ainda relatam condições precárias no desenvolvimento das atividades Ele obriga as pessoas, ou você faz ou você é demitido O sistema dele é isso, é bruto mesmo Tanto que nós vamos negociar, imediatamente ele mandou todos para a rua Ele exige que a gente tenha que ter o MOP Então a gente entra com o MOP, mas devia pagar a procuracidade 80% de procuracidade, mas a gente não paga MOP é um curso de preparação para movimentação e operação de produtos perigosos Que segundo os motoristas, é obrigatório De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores de Transporte de Cargas do Amazonas Há uma tentativa de negociação para reverter as demissões Mas se a empresa não voltar atrás, a categoria pretende interromper as atividades do porto A polícia militar foi chamada para evitar conflito Pois é, a gente traz aí, olha a situação Direito, que é um direito legalizado, exigido por esses trabalhadores E que não é respeitado A gente às vezes discute aqui muita coisa da nossa história, da história mundial e tudo E traz aí como é que era a situação de trabalhadores Lá na época da Revolução Industrial em que todo mundo trabalhava 12 a 18 horas por dia Eram trabalhos exaustivos, escravizadores E aí a gente traz aí toda a nossa CLT, a Consolidação de Leis Trabalhistas Para discutir com você que está aí em casa, para a gente manter essa conversa aqui Você que está aí do outro lado E trazer os direitos desses trabalhadores As promessas feitas na ocasião do contrato de trabalho Da formalização do contrato de trabalho Direitos esses que são devidos e na hora que se vai discutir, perde o emprego Olha só a situação que a gente está trazendo desses motoristas Pelo menos 120 motoristas lá do Porto de Batão Que estão exigindo o cumprimento dos seus direitos E quando eles vão lá discutir, é uma demissão em massa Quer dizer, o grupo ainda discute e ainda coloca essa situação Coloca esses motoristas nessa situação Para trazer o que? Vai justificar o que? Foi um erro em massa? Foi justificada essa demissão? Uma das empresas do grupo Chibatão, a OGT Traz uma justificativa para a gente que está aqui trazendo para você E diz que foi acionado pelo sindicato aí de cargas Para tratar sobre questões trabalhistas E nota, o Chibatão informou que já está em negociação com a categoria Qual é a negociação? Qual é a negociação? Tem que pagar Se está devendo Se eles têm direito a essa gratificação Eles têm que receber Não tem essa discussão Quem vai para a rua são eles Quem enfrenta o sol Quem enfrenta o calor Quem enfrenta o perigo de transportar esses containers São eles Então não tem que se discutir isso Na hora de ter as vantagens da empresa, do negócio Todo mundo tem Na hora de exigir horário Porque eu tenho certeza absoluta que eles devem bater ponto Tem que exigir horário Todo mundo exige Na hora que tem que ter a contraprestação Aí demite todo mundo Ah, o que é isso? Estamos no século XXI Nós estamos em pleno funcionamento do nosso poder judiciário Consolidação das leis trabalhistas As comissões que estão aí para discutir os sindicatos Para defender esses trabalhadores Eles precisam ser defendidos por aquelas pessoas Que os contrataram São empregadores que estão ali Querendo que a mão de obra deles traga lucro E na hora que é para beneficiar Para trazer aí o que é devido para eles Discute, demite Isso é um absurdo que a gente tem que trazer aqui para você E discute com você que está aí do outro lado Conversando também com os empresários Com os empregadores Cumpram as dívidas trabalhistas Cumpram o que deve É o ônus do negócio Se escolheu ser empresário Se escolheu colocar o negócio para frente Tem que cumprir o que deve Se não, vai fazer concurso e vai virar funcionário Né? Ou vai ser empregado em algum lugar Que aí se coloca do outro lado E discute aí como é que é Se colocar na posição do empregado Já que o empregador não está sabendo respeitar Né, Amaral? O motorista desse recebe R$ 1.500 por mês E uma gratificação de R$ 160 por semana Decidida ali junto com a empresa Então ele se programa para receber esse valor extra Para empregar de alguma maneira Na melhoria da casa dele No alimento da própria família De alguma maneira ele vai precisar usar esse dinheiro E faz a sua programação de custo mensal Contando com esses R$ 160 por semana O dinheiro estava atrasado Um grupo de R$ 120 decidiu mobilizar o sindicato Chegar junto à empresa e dizer Poxa vida, está atrasada há mais de um mês Gostaríamos de receber esse valor Ah, vocês estão fazendo pressão? Então está todo mundo demitido Essa política autoritária Não pode de maneira nenhuma Nortear as relações patrão e empregado Isso já passou há muito tempo A empresa que age dessa maneira Ela precisa de uma maneira muito simples De uma forma muito simples Ser retirada do mercado Por meio dos próprios fornecedores E dos contratantes desse tipo de serviço Porque a empresa que não respeita o colaborador Não pode, não tem mais espaço para ela No mundo de hoje Nas corporações de hoje Então foi exatamente isso o que aconteceu Uma falta de respeito com as relações humanas Uma falta de respeito com esses trabalhadores Que se programam Se programam para ter esses R$ 160 por semana Não receberam, foram pedir o dinheiro Acabaram sendo demitidos em março O sindicato iniciou uma conversa Com essa empresa OGT E outras empresas envolvidas nessa demissão em março Ambas fazem parte do grupo Chibatão Um porto que movimenta Eu acho que é um dos maiores da América Latina Que movimenta bilhões em cargas todos os dias Então não pode se dar ao luxo de tratar Essas pessoas, esses colaboradores Dessa maneira Isso é um absurdo que aconteça Nós entramos em contato com o Ministério Público do Trabalho também Que nos informou que já existe processo contra o Porto Chibatão Tramitando o Ministério Público do Trabalho Que tem que ter mais efetividade Está passando por uns problemas lá Mas tem que ter mais efetividade A própria Superintendência Regional do Trabalho Precisa estar mais presente Fiscalizando Ativamente verificando esse tipo de coisa Nós não podemos deixar isso de lado, pessoal Nós estamos falando de 160 trabalhadores Oh, perdão De 120 trabalhadores Que contavam com 160 reais por semana E que agora foram demitidos São 120 famílias O que acontece quando um trabalhador desse aqui é demitido? Ele vai para o seguro-desemprego Quem banca esse trabalhador Somos nós por meio dos nossos impostos É um absurdo que isso aconteça A empresa não está nem aí Ela diz, ah, demite Ele vai lá, fica pendurado lá no seguro-desemprego E por aí vai É interessante que a Superintendência Regional do Trabalho Verifique essa situação E que o próprio Ministério Público do Trabalho também No entanto, sobre este caso Em específico dessa demissão O Sindicargas precisa mobilizar o Ministério Público do Trabalho Fazer uma denúncia formal Protocolar uma denúncia formal Sobre esta demissão Para que as providências sejam tomadas 11 e 12 Marcia Lasmar Amaral, a gente vai trazer ainda hoje no programa 3307-3951-3307-3952 São os telefones para contato Para você ligar e fazer a sua denúncia E ainda hoje no programa Um incêndio no prosamin da colônia Oliveira Machado Olha só Atingiu quatro casas Trouxe pânico para os moradores ali do local Foi um condomínio ali Foi lá no Prosamina Colônia Oliveira Machado A gente vai trazer para você ainda hoje Você está acompanhando algumas imagens desse incêndio Você que está aí assistindo o programa da comunidade Vai saber direitinho o que foi que aconteceu Hoje ainda no programa Nesta edição do Agora São 11 horas e 12 minutos Você pode ligar, participar, fazer a sua denúncia Contar aí o que está acontecendo na sua casa No seu bairro, na sua infraestrutura E hoje ainda você vai saber o que foi que aconteceu E por que essas quatro casas lá do Prosamim Estiveram lá na colônia Oliveira Machado Nossa equipe de reportagem E o que é que está acontecendo com essas quatro casas Que foram incendiadas E a gente vai trazer para você aí Como é que está a situação das pessoas Os moradores Se eles estão bem Tudo isso ainda nessa edição Do programa da comunidade Amaral O batalhão ambiental, pessoal Fez uma abordagem de rotina E aprendeu na balsa Capricho de Deus Que vinha de São Gabriel da Cachoeira Para Manaus Uma tartaruga que pertencia Ao senhor Napoleão de Oliveira Coimbra De 46 anos E aproximadamente 3.500 unidades De peixes ornamentais Com documentação irregular Eles estavam sendo transportados Pelo senhor Aldenir Ferreira Ribeiro, de 43 anos Ambos foram conduzidos Ao 19º Distrito Integrado de Polícia Na Zona Oeste da capital E devem responder por crime ambiental Uma situação complicada No entanto, muito comum Agora esse peixe aqui Que você está vendo aqui Marcelo Asma Volta ali Volta ali Mostra a imagem ali Olha Esse aqui Marcelo Asma É um bodozinho Que tem ali na região do Alto Rio Negro E que no mercado Clandestino de peixes ornamentais Ele tem um valor Aproximado aí De 30 dólares 30 dólares no mercado negro Isso aqui A venda direta aqui Quando ele chega lá Eu acho que esse valor triplica Para você ter ideia Do quanto vale uma carga como essa E do quanto é necessária A fiscalização do Ibama Observe quem fez a apreensão Foi o batalhão ambiental Chegou a documentação Estava errada Mas continua tendo muito isso O criador de peixe ornamental A pessoa que é responsável O exportador, na verdade Ele tem responsabilidades a cumprir Junto ao Ibama Junto ao Instituto Chico Mendes Em relação à exportação dessas espécies Aqui no Brasil O custo, inclusive, é muito alto No entanto O mercado negro Desse tipo de espécie aqui Continua acontecendo Sem nenhum problema Eu acho, inclusive, que é mais fácil encontrar Essas espécies exóticas aqui Lá fora, em um aquário de gringo Do que aqui É mais fácil encontrar lá fora Do que aqui Para você ter ideia Da facilidade Como isso acaba chegando lá fora Então, existe um problema A ser atacado Os criadores acabam Penalizados por conta de muita Mas muita burocracia e custo Enquanto o mercado negro Continua acontecendo Sem nenhum problema De uma forma ou de outra É um dano enorme A nossa biodiversidade A gente falou de uma carga Que vem de São Gabriel da Cachoeira Mas, por exemplo No Alto Solimões A Colômbia Que tem uma outra política De exportação de peixe ornamental Acaba capturando esses peixes Em território brasileiro E levando para o território colombiano E lá exporta sem nenhuma burocracia E ganha dinheiro em cima das nossas espécies Um bom exemplo desse tipo de comércio É o filhote de Aruanã Que é um peixe considerado raríssimo Não sei se você já viu Marcelo Asmar O filhote de Aruanã É lindo É belíssimo E por conta dessas características exóticas Tem um valor de mercado enorme E isso acontece muito na região do Alto Solimões Já que a gente está falando aqui Desses bodozinhos que vieram Da região do Alto Rio Negro Márcia Asmar E foi assassinado na manhã desse domingo O colega plantonista O colega plantonista autuou em flagrante O indivíduo por homicídio qualificado Por motivo fútil Uma vez que a motivação delitiva É exatamente a futilidade de uma discussão A vítima disse ao autor Que ele não seria flor que se cheirasse O William já foi encaminhado A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Aí eu pergunto É flor que se cheire Uma pessoa que mata a outra Por causa de dois reais Um motivo completamente fútil E não demonstra nenhum tipo de arrependimento Não demonstra Olha só você que está acompanhando aí Coloca a imagem lá, Cris, do homem Rindo? Coloca, procura a imagem que ele está rindo Olha aí, olha aí Presta atenção só Na frieza dessa pessoa Esse homem matou outro Ali na Japilândia, na feira ali da Japilândia Por dois reais Porque os dois começaram o desentendimento E a vítima que acabou morto Virou para ele e disse Você não é flor que se cheire E não é Ele não é flor que se cheire Porque se ele fosse flor que se cheirasse Ele não tinha matado uma pessoa Matou, está rindo É frio É frio A pessoa ainda chegou a ser atendida Ainda chegou a ser levada Para o serviço de pronto atendimento Mas não resistiu ao ferimento E morreu Ele deu uma facada certeira Numa pessoa Por causa de dois reais E por causa de uma frase Que é banalizada Então a gente traz aí para você A situação de que é a vida humana Minha gente Cadê a sensibilidade dessa pessoa Cadê a sensibilidade do ser humano Que simplesmente vira de costa E vai embora Por que ele não virou de costa E foi embora Agora vai responder Por homicídio doloso Preste atenção nisso E ainda qualificado Porque foi por motivo torpe Por motivo fútil E está rindo Está achando engraçado Amaral Agora ele vai responder Para o processo criminal Vai ter ficha corrida Vai puxar a cadeia E acha engraçado É isso que ele está achando Amaral 11h19 Deixa eu falar uma coisa para você Ele está rindo Porque ele não sabe Nem o que está acontecendo Mas não é que ele seja inocente não Não tem ideia Da besteira que ele fez Na vida dele Mas está com uma cara Está risonho da vida Mas também por outro motivo Ele pode estar assim Como por exemplo De ir para uma penitenciária Cumprir uma pena Por homicídio E viver as custas Do dinheiro público Porque ele lá dentro Não vai sair por menos de 3 mil reais Para a gente aqui fora É quanto custa Um detento desse Dentro do sistema prisional Do Amazonas Meu amigo É 3 mil reais Todo mês Para comer E beber Nos horários certos Ter lá o banho de sol dele E se ele quiser se recuperar bem Senão ele vai piorar E muito E vai sair de lá Para matar mais gente Infelizmente Essa é a situação Do sistema prisional Não é só do Amazonas não É do Brasil inteiro Não recupera ninguém São 11 horas e 20 minutos Este é o agora O programa da comunidade Destaque de polícia Você acompanha logo mais Tem muitas outras informações Ao longo de toda esta edição do programa Por enquanto aliás Já está na hora Direto 11 e 21 Vem aí Marcia Lasmaia Aquela dica de sempre Amaral Deixa comigo Olha só gente Queda de cabelos Cabelos fracos E quebradiços Não se resolve com xampus Loções Ou cremes Você resolve com Mecap Hair Mecap Hair É uma cápsula Que você toma E que age na raiz do problema Ou seja No bulbo capilar Com apenas uma só Dessa aqui Ao dia de Mecap Hair Você combate a queda de cabelo Fortalece os fios E estimula o crescimento A inovadora Fórmula de Mecap Hair Ainda aumenta o volume E intensifica o brilho Dos seus cabelos Deixando-os Com um aspecto mais saudável Se seus cabelos estão caindo Quebradiços Fracos E sem vida Comece agora A tomar Mecap Hair Em pouco tempo Você irá notar a diferença Mecap Hair É indicado Na prevenção E no combate A queda de cabelos Para homens e mulheres Comprove Tenha cabelos Fortes e saudáveis Com o Mecap Hair Você encontra Mecap Hair Em todas as farmácias Do Brasil E a preços promocionais Das redes de farmácias Angélica E Farmabem Eu disse Angélica E Farmabem Amaral É contigo 11 horas e 22 minutos Daqui a pouco Depois do intervalo Vamos trazer informações Sobre um homicida O homem que matou Um professor No dia 19 deste mês E que acabou preso Pela polícia Este aqui foi o professor Assassinado Por conta deste homicídio Inclusive alunos Fizeram uma manifestação Aqui na capital amazonense Daqui a pouco Nós vamos mostrar A manifestação Desses alunos Pedindo justiça Pedindo paz E segurança pública Pois bem O assassino Do professor Já foi preso E já já Depois do intervalo Vamos trazer essa E outras informações Ao vivo Para você Até já Tchau Tchau